Oi, deixa eu te mostrar uma coisa que parece ser bobagem, mas é muito importante, porque uma vez eu tava olhando duas moças colocando cabelo e uma delas era profissional e o cabelo não tava cabendo, a Leice não tava cabendo na menina. Aí eu falei pra ela assim, tenta dessa forma, que é essa forma que eu vou mostrar pra vocês, e coube como uma luva. Então, gente, é o jeito que você coloca, o jeito que você coloca também influencia, porque se você colocar a cabeça pra baixo, vestir ela puxando na direção da nuca, a toca que é elástica, vai abrir e se acomodar na sua cabeça toda. Então, o jeito que você coloca também é importante. É claro, se você colocar ela dessa outra forma que eu mostrei, o cabelo não vai bagunçar e tal, mas é melhor que bagunce o cabelo, você dá uma penteadinha depois e vista ela perfeitamente na sua cabeça, do que você ficar se matando, ai, não cabe e tal. Então, essa dica parece ser bobagem, mas faz toda a diferença. Obrigado.